O encontro da sua comunidade E nós, ao longo de todos estes anos e hoje de modo muito especial, queremos dizer a Deus um muito obrigado. Obrigado Deus, porque o Senhor quis se fazer presente por meio de José e Branco, para que a humanidade sentisse ainda mais o poder e o amor. Sua linha de luta era absolutamente redilínea, era de uma dignidade que dificilmente se vê nos dias atuais. Caros parentes, milagres, senhores e senhoras e caros colegas, conheci o Irã em 1960, no primeiro ano da faculdade de medicina. O Irã sempre se destacou como um aluno simplesmente brilhante. E não era daqueles bombinhas que passavam o dia e a noite no Rio de Janeiro de Márcio Morás, que não tinha tempo para nada. O Irã tinha tempo, inclusive, para jogar com o irmão de Saddam. Foi um dos maiores caráxicos que eu vi no esporte da bola pesada. Ele o vitórico era uma dupla infernal, mas o infernal não sabe de alto. Era uma dupla excelente de jogadores que não gostaram. O Irã é um dos maiores caráxicos que não gostaram do dia e o 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 dia. O Irã é um dos maiores caráxicos que não gostaram do dia e o 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 dia e o